A senhora são atletas profissionais, obedeço meus comandos, lutem limpo, essa luta vale o título de Rainha da Selva, toque a luba, as suas correm. Aliado Jungle Fight, como ele vende pra vocês, cinturão até 61 quilos, Jungle Fight World League, ginásios Nilson, Nelson, Arena BRB, Brasília, Distrito Federal, 11º combate da noite de hoje, olha o olhar fixo, Dalaise Serqueira, do outro lado, Che, a coreana, vocês estão lendo aí, o Choi, né, mas a pronúncia a gente conversou com o pessoal e a pronúncia é Che, então vamos seguir a pronúncia o mais próximo possível pra que a menina fique feliz, depois assistindo a nossa transmissão, segue a Laís já conseguindo controlar, leva a coreana pra grade, consegue girar mais uma vez, a coreana até que tá travando muito bem e segue muito bem o trabalho da Laís procurando aquela constricção, lutinha grudadinha, quem sabe colocar, é lá pra baixo, quem sabe a coreana não tem jogo de solo, parece que é essa a aposta da lutadora da Fight House, a representante de Feira de Santana na Bahia, 세�rinha, vamos nessa, grade aberta ali, por enquanto não tá tendo efetividade a Laís, tentou passar o gancho, tentou o gancho na outra perna, conecta uma boa ajoelhada a Che, e agora é a vez dela, de soltando seus movimentos, Laís gira mais uma vez, a Che consegue controlar, Ah, bem forte a coreana, não está caindo nesse jogo somente de controle da Laís E o combate segue truncado, agora sim A Laís girou bastante e acabou conseguindo chegar até a queda que ela tanto estava querendo Vamos ver como é que está agora o jiu-jitsu da Laís, vamos ver como é que está o jogo de chão Da sul-coreana, a Laís já está na meia guarda, vai procurar agora livrar a outra perna A sul-coreana trouxe o quadril para dentro, repôs um lado, mas de maneira inteligente a Laís já passou para o outro Agora é a vez dela, vai tentar cavar ali, está recebendo a ordem ali para montar direto Se ela subir o joelhinho dela dá para montar direto, mas está dando um trabalho danado para a sul-coreana A Laís cerqueira está dando ali um abafo danado na sul-coreana, não está conseguindo respirar Está ficando numa situação horrível Início de luta ainda, controlando por cima, respirando bem, puxando o ar com muita tranquilidade a Laís Agora gira ali o quadril de lado a sul-coreana A Laís de maneira inteligente joga o corpo dela para cá Trava de uma vez só o corpo, agora vamos ver Passou o braço, laçou o pescocinho A sul-coreana não pode dar esse vacilo, tem que ficar esperta Isso, soltou, agora sim, sul-coreana repõe sua guarda Vamos ver a Laís trabalhando agora dentro da guarda da Chan A coreana que veio realmente bem Em pé mostrou muita força, na grade ali trocou bastante Esgrima junto com a Laís Mas por fim a Laís acabou conseguindo o que dar na base do ganchinho O giro de quadril, botou para baixo e está aí Desde que a luta foi para baixo O controle é da Laís E agora está tendo que trabalhar bastante para não cair num triângulo Mas o joelho dela já está lá dentro também Difícil ali a situação da sul-coreana Mas está tentando ajustar Laís tem que ficar esperta, agora sim, solta as mãos Vai botando bastante, ground-pound Passa ali a primeira, entrou ali nessa meia guarda E o corner dela volta a insistir bastante Pedindo a montada Pedindo que a Laís invista logo na montada Assuma aquela posição de domínio total em cima da sul-coreana Olha lá, o joelhinho está cavando A coreana fez a defesa certinha Botou a mão para impedir o joelho, mas passou O joelhinho da Laís está entrando, vamos ver Aquele braço que está por cima ali Pode facilitar também Com que a Laís consiga fechar De repente um katagatame Vai chegando na posição a Laís Já repôs ali pelo menos A meia guarda A sul-coreana A Laís novamente vai investir Para se soltar Passar a guarda totalmente O corner grita mais uma vez Insistindo para que ela Invista na montada Para que ela passe no controle total E segue o combate Agora mais uma vez A Laís passa a guarda completamente Já está ali travando A sul-coreana deu aquele giro Mas acabou cedendo a montada A Laís jogou uma bela cotovelada A cana do braço entrou Agora a mão vai conectando no rosto Uau! A sul-coreana é forte Joga bem Sabe desequilibrar Agora vai caindo num triângulo A sul-coreana Vamos ver Está cavando bem Entrando bastante a cabeça Não está dando mole Mas a Laís vai investindo Olha ali Olha o triângulo sendo Preparado pela brasileira Laís de Serqueira Mais uma vez golpeando Na lateral da cabeça Solta Coloca em cima da coreana Final de round Que round incrível Apresentado por essas duas guerreiras Sul-coreana veio muito bem Veio forte Mostrando muita força Muita resistência Mostrando que é realmente duríssima Não vai entregar o jogo fácil O solo também mostrou Que tem um jogo fluido Vários momentos Raspando a campeã Dando trabalho para a campeã Não para a Laís Dando muito trabalho para ela As duas Indo em busca do cinturão Até 61 quilos No cinturão vago Cinturão peso galo O MMA World League Mas para mim A Laís de Serqueira A brasileira Teve vantagem sim Nesse primeiro round Na parte da trocação Foi uma parte que praticamente A gente não pôde ver O jogo de nenhuma das duas Porém o controle Que a gente pôde presenciar Ali da Laís E principalmente a queda Depois que a luta Foi para a grade Soube fazer muito bem As esgrimas Quedou de maneira inteligente E aí Garantiu o round para ela Na minha visão 10 a 9 Para a Laís de Serqueira O primeiro round Foi para o Brasil Mas vamos nessa Porque as duas lutadoras Estão inteirinhas E teremos muitas emoções Nesse segundo round De combate Douglas Thanos Aires Nosso produtor Do Jungle Fight E nosso árbitro central Libera as meninas Segundo round De combate Laís segue marchando Joga uma bela ponteira A Suporiana Está bem solta agora Soltou um low kick Por dentro Ficando Ponta do pé para ela Laís está ligada Solta mais uma vez O low kick Laís entrou com a combinação E permitiu ali Colou o corpo Permitiu que a Che A lutadora Da Coreia do Sul Fechasse o body lock Mas só colou na grade Não está fazendo Tentativa de queda Laís de Serqueira Vai botando a mão ali Tentando fazer umas grimas Vai puxar ali Para tentar uma joelhada alta Abre o mão da pegada Vai mais uma vez Tentando a queda E consegue Queda fantástica Da Laís de Serqueira Já caiu muito bem Joelho na barriga Guarda passada E a Suporiana Ficando numa péssima situação Quatro minutos Ainda tem muito tempo De round Muito tempo De round E a Laís Deu um pulinho ali Jogou a perna para o lado E se colocou Na meia guarda Ela poderia ter investido Na montada Mas de repente Não percebeu E segue a Laís de Serqueira Agora ali Com um ganchinho Por dentro Precisa passar Aquele pé ali Para efetivar Pelo menos a meia guarda Pezinho preso Agora ali Vamos ver Soltou agora sim O pé a Laís Está na meia Isso Muita força Sendo colocada Pela Laís Quadril está alto Aberto Tem que ficar ligada Para não ser raspada Não pode deixar O quadril tão alto assim Já mostrou Que tem muito conhecimento De luta de solo Já mostrou Que se bobear Ela sabe raspar Sim Agora aí A Laís conseguindo Chegar próximo ali E por aí Está chegando na montada Ainda não Porque o joelhinho Ainda está ali No meio da perna dela Tinha que conseguir Tirar aquele joelho dali De repente bater um pouco Vai abrir O espaço que ela Tanto está precisando Tem uma guarda difícil Realmente De ser 100% passada De chegar de fato Na montada Bloqueia muito bem Mais uma vez Agora tentando Conseguir A montada Vai jogando ali Sul-coreana Tenta uma posição Mas a situação É sempre ruim demais Para ela As costas sempre chapadas A Laís o tempo todo Fazendo muita pressão No rosto dela Pressão no pescoço Atrapalhando a respiração Da lutadora sul-coreana Está aí Agora mais uma vez Com a guarda 100% passada Vamos ver se ela agora Vai tentar investir Em qualquer tipo De finalização Seus corners estão pedindo Que ela suba a posição E arrisca uma Kimura Botou ali A cana do braço No rosto Da sul-coreana Osso no osso A gente sabe como é brabo Olha aí Olha a possibilidade Da Kimura A Laís e Sergueira Vai encaixando A Kimura está viva A possibilidade está aí Travou bem A sul-coreana Tem que estourar A pegada Dá um arrancão E vai Vai procurando puxar A sul-coreana Faz a defesa certinha Trava no mão com mão Não vai permitir Porque a Laís tem Essa tranquilidade Para soltar Realmente ali A pegada dela Para puxar para a Kimura Vai 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 Segue se defendendo Agora sim Estourou Vai puxando para trás Vai levando o braço Vamos ver a sul-coreana Vamos ver a resistência Sabadeu Finalização fantástica Laís e Sergueira Feira de Santana Bahia É o Brasil Conquistando o cinturão 61 quilos MMA World League Laís e Sergueira É o nome da fera A sul-coreana Vinha se defendendo bem Mostrando uma guarda Muito boa Se defendendo Dando trabalho Para que a Laís Conseguisse chegar na montada Conseguisse efetivar Realmente A sua montada Mas até Que ela conseguiu Fazer uma passagem De guarda total Passou tudo Foi lá em cima E aí os seus corners Perceberam realmente Que havia a possibilidade Dela subir bem E cavar uma Kimura Cantou o golpe para ela Que escutou bem Investiu nas dicas Do seu corner Acreditou na galera E conseguiu Essa finalização Incrível Laís e Sergueira Se sagrando A campeã Peso galo Jungle Fight MMA World League Parabéns A Laís e Sergueira Baianinha Fortíssima Da grande Da poderosa Equipe Fight House Chegou com tudo Desde o início do combate Mostrando que estava Muito focada E é isso Foco demais E treino demais O resultado é sempre A coroação final Sandrima de Campos Vai daí com o resultado Oficial Vai trovão Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado Oficial da vencedora Deste combate O árbitro Douglas Aires Interrompeu a luta Aos 3 minutos E 13 segundos Do segundo round Sendo assim Vitória Por finalização Kimura E a nova Campeã Da categoria Laís Sergueira Muito bem senhoras e senhores Está aqui a representante De Serrinha Na Bahia Cinturão é seu Laís Conta para nós Essa emoção Bom Eu acho que agora A gente só consegue Sentir gratidão Por tudo Queria agradecer aqui A Valide Pela oportunidade Por estar lutando No Jungle Acho que um dos eventos Que tem a maior vitrine Do MMA nacional Muito obrigado E agradecer meus amigos Meus dois professores Renato Rô Esquerdinha E todos meus amigos Da Fight House Minha família Muito obrigado O que você achou Do público aqui De Brasília Você sendo da Bahia Como é que foi A receptividade Da galera Eu acho que O que me deu gás Foi isso Viu galera Muito obrigado Pela torcida E Laís Agora começa a receber O apoio Do Jungle Fight Mensal Merecida Merecida Vamos com tudo Aí senhoras e senhores A nova campeã Da categoria Laís Cerqueira Aê Não Não E Impeño